Bom, senhora presidente, ontem o que nós vimos nessas manifestações em todo o Brasil, manifestações que estavam programadas somente para São Paulo e depois em Brasília também houve uma mobilização para que houvesse e começaram a se tornar essas duas manifestações oficiais em apoio à democracia, não é nem apoio ao presidente Bolsonaro. Essas manifestações vão muito além do presidente Bolsonaro, é muito além de bolsonarismo, são manifestações pela liberdade de expressão e estavam programadas inicialmente para Brasília e São Paulo. E o que se viu foi um mar de gente, de patriotas, indo às ruas em todo o Brasil, milhões de pessoas, cidades pequenas, cidades que não eram nem capitais, sendo inundadas de pessoas que estão pedindo por liberdade de expressão, que a nossa democracia seja respeitada. Eu ouvi ontem, por exemplo, após as manifestações, CNN e outros veículos, a Globo, no seu jornal nacional, dizendo que as manifestações eram antidemocráticas, manifestações com ataques do presidente ao STF. É uma tentativa nojenta de criar uma narrativa contra o movimento, uma mobilização legítima feita por pessoas que querem que o seu voto seja respeitado. Porque o artigo primeiro, no parágrafo único da Constituição, diz que todo o poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes eleitos. E diretamente nos termos desta Constituição. Diretamente se refere a plebiscito, a referendo, iniciativa popular, as manifestações de rua. Mas os representantes eleitos, que é a representatividade direta e a indireta do povo, são os representantes que tiveram o voto popular. Pela literalidade desse dispositivo, o Supremo nem é o poder. Deveria ser somente o guardião da Constituição. E o que tem se visto são ataques frontais ao poder. Porque estão atacando o povo. Atacando aquele que é o real detentor do poder. E as pessoas foram para as ruas pedir isso. Pedir que o seu voto seja respeitado. Pedir que deixem o presidente governar. E pedir que cessem todas as arbitrariedades que têm acontecido. Não é possível que a imprensa continue com essa narrativa, pensando que aquela máxima do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Que é isso que está acontecendo. Estão dando ares de ilegalidade a prisões ilegais, a inquéritos inconstitucionais. Onde a civil, no Brasil, nunca o judiciário pôde instaurar inquéritos, ferindo o nosso sistema acusatório. E isso tem acontecido. Ministro sendo vítima, relator, acusador, usurpando o papel do Ministério Público, que nem comunica a PGR para instaurar esses inquéritos. E também julgando, reunindo todas as figuras do sistema acusatório. Onde a civil fazer prisão de deputado, dizendo que era um crime inafiançável. E os crimes inafiançáveis, eles estão no hall taxativo na Constituição Federal. E a mídia, a oposição, se cala diante de tudo isso. Aliás, endossa tudo isso. Até quando vamos viver esse estado de exceção? E é isso que a população foi às ruas para pedir que cessem esses abusos. Nós estamos vivendo... Dizem que o período do regime militar foram os anos de chumbo. Estamos vivendo os anos do martelo de ferro. Isso vai estar nos nossos livros de história. Eu repito, a oposição se engana ao achar que o STF só vai estar perseguindo os opositores, os aliados do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Uma hora vai chegar em vocês. Uma hora vai chegar em vocês. Continuem endossando as ilegalidades e inconstitucionalidades que estão sendo promovidas pelo STF. Uma hora isso vai chegar em vocês. E também viu ontem o Kassab, presidente do PSD, que todo mundo sabe que está por trás do Rodrigo Pacheco. Tanto que o Rodrigo Pacheco não quer dar continuidade aos processos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, porque está fazendo o nome dele, do Rodrigo Pacheco, como presidenciável para 2022, dizendo que as manifestações, reduzindo o número das manifestações, dizendo que no Brasil inteiro apenas 500 mil pessoas foram às ruas. É muita cara de pau desse cidadão, dizendo que as ruas deram um recado. Pelo contrário, o que nós vimos foi o maior ato da história do país, pedindo por democracia, por liberdade de expressão, sem um ato violento sequer. Nada. Diferentemente daqueles atos que nós sabemos que tem da esquerda, que estão totalmente mitigados e que há muitos atos de violência. Os atos ontem foram simplesmente para pedir que cessem os abusos, os avanços de arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e não da instituição, que deve ser respeitada, mas de dois ministros e, em especial, o Alexandre de Moraes, que tem agido como verdadeiro ditador, avançando com arbitrariedade, prisões inconstitucionais e inquéritos ilegais. Porque um deputado foi desrespeitoso com o presidente do meu partido, ao chamá-lo de cara de pau. Quero aqui fazer o desagravo. Eu gostaria de dizer ao deputado Fábio Trad que não ofendi em momento algum o presidente Kassab. Eu disse uma verdade. Ele foi um brincalhão com aquela fala que ele fez, dizendo, diminuindo as nossas manifestações, diminuindo, dizendo que as ruas deram recado, pelo amor de Deus, as ruas deram recado claro, que estão ao lado do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, quando disse que não cumprirá as ordens do Alexandre de Moraes, ele se refere às ordens ilegais, porque ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Inclusive, isso está no Código Penal. Ou seja, ele vai ter... Então, agora vamos ter que começar a cumprir todo tipo de ordem ilegal e inconstitucional, vindo de um ministro do STF? E isso é crime de responsabilidade desde quando? Que narrativa falaciosa que estão querendo criar em torno disso? Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Obrigado.